Gente, antes de começar o vídeo, se você estiver usando fone, talvez você reparar que o áudio vai tomar bosta, né? Porque o microfone aqui é um lixo. Então, me desculpe. Opa, gente. Aqui quem fala aqui é o Otavide. E hoje nós vamos ver aqui o putz da cerejinha, né? Eu sei que aquele vídeo lá não bateu 100 likes. Ah, vai tomar no... É, aquele vídeo lá não bateu 100 likes, então... Vai, eu tenho que gravar, né? Tem que fazer o quê, né? É, nós estamos vendo aqui no canal da Jujubinha. Vai lá, ajuda ela. Vamos fazer ela ter os 300 mil inscritos dela lá. Ajuda ela lá. Então, vamos ver aqui, hein? Porque precisa de vídeo pro canal. Putz, cerejinha. Ó, vamos lá, hein? Como vocês já devem saber, a cerejinha é uma criança torágio. Ela está fazendo vários vídeos e diz ela que o torágio é o namorado dela. É, tipo, isso... Se ela, pelo menos, não falasse isso, ela ia receber menos hate do que o torágio leva, né? Mas ela falou, então, vai acabar levando um pouco mais de hate. Eu fiz um vídeo falando sobre essa situação e a cerejinha mandou a galera denunciar o meu canal. O que que foi, cerejinha? Não gostou, foi? Hoje nós iremos falar sobre essa tal de cerejinha, o que ela está fazendo, por que ela mandou as pessoas denunciarem o meu canal. Eu vou falar tudo, galera. Eu vou falar tudo. Vou rasgar o verbo. Mano, eu acho isso um pouco, tipo, denunciar a pessoa, beleza. Mas, tipo, denunciar por algo besta. Porque, tipo, se ela te mandar real, tipo, alguma coisa que você tem que realmente sentir na cara, assim, você tem que souber, tipo, criticar as pessoas. Tipo, tem dois tipos de criticar. Tu pode criticar a pessoa pela, sei lá, a ensinação, tipo, Ah, você pode até melhorar um pouco a sua animação. Aí fala, beleza. Mas, tipo, se ela criticar um estilo, tipo, Seus vídeos são uma merda, seus vídeos são uma bosta, Aí já é outra coisa, né? Mas antes, só peço que deixem o like e se inscrevam aqui no canal, porque isso é muito importante. Inclusive, esqueci. Ajuda ela. Vamos para um momento surpresa, que é bem rapidinho. Oi, pessoal. Rapidinho. Antes de começar, eu tenho uma dica incrível. Ah, é propaganda, gente. Deixa eu pular aqui. Oi, galera. A Serejinha tem dois canais. E no canal principal dela, ela não falou nada sobre mim. Inclusive, eu já fiz o react, que é no vídeo passado, né? Eu fiz o react desse vídeo dela, né? Do... Aquele vídeo. Minha irmã tá chorando depois. Mas no canal secundário, ela falou. Inclusive, pediu para denunciarem o meu canal e fez até umas enquetes bem infantis. Galera, como eu sei que a Serejinha é uma criança, eu não vou esculachar, porque todo mundo já foi criança. Esse é o problema, né? Porque, tipo, qualquer coisa que você tenta mandar real, tipo... Se a criança fala mal de você, você tem que pelo menos aceitar, porque se você fala mal dela, você que se fode, você é o inimigo da história. Porque se você falar, tipo... Não, ó, não é assim. E ela é criança ainda, você que vai ser o inimigo da história. Tomara, né? Mas Serejinha, eu gostaria de te falar uma coisa. Eu tenho certeza de que você tá vendo esse vídeo. Cara, o que você tá fazendo não é legal. Não é legal. Não é. Porque, assim, se você fizesse um conteúdo bacana, um conteúdo saudável, tudo bem. Mas você está diminuindo outros criadores de conteúdo, inclusive... Cara, tipo, algo que me assusta é que, tipo, não sei se tem pessoa que reclama, não sei se tem pessoa que fala alguma coisa disso. Mas, tipo, realmente, isso pode ser algo meh. A gente fica falando mal da Azumi. Galera, a Azumi é uma adulta. Ela nem liga, mas... É, eu falei disso. Porque se a Azumi ver isso, talvez ela nem ligue pra isso. Talvez ela veja e nem liga. Ou... Talvez ela veja isso e nem liga. Porque, tipo, ela sabe que é criança, então ela, tipo, fica... Ela nem liga, talvez, né? É uma questão, assim, da Serejinha. A Serejinha que você tá falando mal da Azumi. Tem a ver com a Azumi? Não, tem a ver com a Serejinha. A Serejinha que tá amargurada. Então, eu volto a repetir aqui. A Serejinha é uma criança. Por isso, eu vou pegar muito leve nesse exposit. O que me fez vir aqui hoje, fazer esse exposit, foi o fato dela pedir pras pessoas denunciarem o meu canal. Vai fazer alguma diferença? Não. Não, porque ela praticamente só tem hater. Mas a intenção dela foi... Inclusive, eu descobri esses tempos atrás, né? Ontem eu descobri que a maioria dos inscritos dela é tudo hater. Então... Bé. Essa. A intenção dela realmente foi essa. Como ela é uma criança, muito provavelmente ela acha que vai funcionar. Mas, Serejinha, já quero adiantar pra você. Não vai funcionar porque eu não fiz nada de errado. Quem está desmerecendo outros criadores de conteúdo aqui é você. Então, né? Vamos dar uma seguradinha aí. Ninguém está denunciando o meu canal. Não tem porquê. Eu não fiz nada de errado. Então, não tem ninguém denunciando. Não tem nada a ver. Só que a intenção dela era que isso acontecesse. E qual que seria a intenção final? Derrubar o meu canal. O que é uma coisa super feia, né? Porque mesmo que não dê certo, a intenção dela foi essa. O que é uma atitude bem feia, né, galera? Porque, assim, esse tipo de coisa é muito séria. Tá? Um canal só pode ser denunciado quando tem algo errado ali. Entendem? Se a pessoa está fazendo um discurso ruim, está sendo preconceituosa. Então, aí... É, isso tem que, tipo, né, fazer essas boas. Tipo, se a pessoa falar de você por causa do saco no YouTube, aí você tem direito de... Denunciar. É, tipo... Denunciar por causa da pesta dessas, mano. 2024, gente. Caralho. É justificável, sabe? Mas, cara, ela... Ela usou um argumento muito fútil. Ah, a Jujubinha não gostou do meu vídeo, então vamos denunciar. Não é o suficiente. Tem muita gente aqui... Denunciar por causa de vídeo. Ah, onde eu já vi isso? Puta que pariu. Ah, Jesus. E que não gosta dos meus vídeos. Tem muita gente que fala mal de mim. E nem por isso eu vou dar um strike na pessoa. Ou vou derrubar o canal dela. Vou pedir para os meus inscritos denunciarem. E eu sei que eles iriam. Só que não tem porquê. Isso é muita infantilidade, sabe? Eu já derrubei um canal. Eu dei strike no canal. Até o canal cair. E eu derrubei esse canal, galera. Porque essa menina estava se passando por mim. A menina criou um canal. Fingindo que era eu. E ela disse que era o canal secundário, né? Porque na época eu tinha sido hackeada. Então foi muito feio. Foi muito errado. Porque ela se aproveitou da minha situação. Ela se aproveitou do que eu estava passando para ganhar inscritos. Para se passar por... Hoje em dia nem é muito comum, né? As pessoas veem... Quer dizer, é comum hoje, né? Por causa da tela verde, né? Que tipo... É... É muito comum agora você ver o seu vídeo sendo copiado. Porque... Criança de tela verde. Essa porra ainda não acabou. E tinha muita gente acreditando nela. Achando que era eu. Então eu falei, cara, não dá mais. Essa menina está roubando todos os meus vídeos do meu canal oficial. Aí eu entrei em contato com ela pelos comentários mesmo. Eu pedi para que ela retirasse. Diz que aquilo não estava certo. Eu acho que eu fiz isso umas duas ou três vezes, tá? E cara, ela não quis tirar. Ela não quis. Então agora ela vai sofrer as consequências. Eu dei strike no canal dela. E no mesmo dia o canal dela caiu. E o YouTube viu que estava errado. E derrubou. Então assim, cada um sofre as consequências de acordo com o que fez. Entendem? Então assim, ela fez isso. E infelizmente eu tive que tomar as minhas providências. Porque aquilo era muito injusto comigo. Eu não fiz por maldade. Eu ainda avisei. Eu ainda avisei. Eu fui boa ainda de avisar. Então assim, se uma pessoa quer derrubar o canal de outra. Sem uma justificativa plausível. Só porque não gostou. Ou porque foi refutada de alguma forma. É uma coisa bem infantil, né? É uma coisa bem mimada. Então não é bacana. Tem vários vídeos falando sobre mim. Discordando de mim. E eu entendo o ponto de vista de cada um. Respeito o ponto de vista de cada um. Embora eu não concorde com muitos pontos. Não é por isso que eu vou sair denunciando o canal de geral. Falando um monte... É... Isso daí... Bé, porque tipo... Se a pessoa fala... Mano, existe várias pessoas assim. Se uma pessoa falar... Ah, eu não gosto do seu canal porque você não sabe animar bem. Tá certo. Ok. Eu vou aceitar porque... Eu sei. Eu não sei animar. É um monte pra NG. Mas... Pelo menos tento. Eu entendo o ponto de vista. Mas eu não vou denunciar ela por causa que eu não sou bom em animar. Não vou denunciar porque... Porque ele falou mal de mim. Não vou, né? Óbvio. Não, eu acho que cada um tem que ter a sua opinião sim. Desde que não fira o direito do outro. Ponto. Então, Cerejinha. Não seja mimada. Se você está fazendo um conteúdo, você está sujeita a receber críticas e elogios. Se você não se sente preparada para receber críticas, então não tenha um canal. Caralho. Essa frase foi... Caralho. Nessa frase ela foi corretíssima. Porque, tipo, você tem que aguentar, né? Se não, não vai adiantar você, pelo menos, aceitar suas críticas. Então, meh. Porque se você fizer os vídeos só pra você e deixar lá na sua galeria, só pra você assistir, só pra você ver. Você não terá críticas, nem elogios e muito menos um exposed. Então, pense. A internet, ela ensina que as pessoas podem ser muito maldosas e injustas. Então, se uma pessoa não sabe lidar com isso, eu não... Achei que minha mãe tava me chamando. Eu recomendo que trabalhe com a internet, tá? Claro que a gente aprende com o tempo a parar de ligar pra certas coisas. Sim. Hoje em dia, eu já não ligo. Se eu vejo uma pessoa falando mal de mim em um vídeo ou em um comentário, eu vou ler, vou ver se a pessoa realmente tem um bom... Não é só no YouTube que você só aprende que, tipo, tem coisas ruins. Em outras redes sociais, tipo, até tem mesmo TikTok, que é mais normal de acontecer. Você aprende que um mundo não é só morangos. Pode ter, sei lá, alguém falando mal de você. Então, você tem que aguentar isso e aceitar, né? Em algum ponto, se eu posso mudar, se eu posso melhorar algo. Se eu não concordo, eu sigo a minha vida. Às vezes, maturidade também é entender que mesmo que uma crítica venha de uma pessoa que nos odeie, pode ser que ela esteja certa em algum ponto. Eu já vi algumas críticas sobre mim e eu mudei muita coisa, sabe? É legal você ser refutado? Não é legal. Ninguém gosta de ser refutado. Mas nós podemos aproveitar essa crítica. O que seria aproveitar essa crítica? Pegar o que é de bom dessa crítica. Eu sei que muitas pessoas são maldosas, saem xingando. Tudo bem, isso aí não dá pra tirar nada de bom. Mas se uma pessoa fala que você está fazendo algo que essa pessoa não concorda, que tal você analisar pra ver se realmente essa pessoa não tem uma certa razão? Claro que a gente não vai concordar com todo mundo, sim. Mas eu já recebi muitas críticas que me ajudaram a melhorar. Críticas de pessoas que não gostam de mim. Essa é a questão. Então, a gente também tem que ter essa mentalidade. É muito importante. É uma coisa que eu aprendi sendo youtuber e eu super recomendo que vocês tenham. Sendo youtubers, influencers ou na vida mesmo. Dá pra aproveitar muitas críticas, acreditem. Então, Cerejinha, aprenda isso. Aprenda. Entenda isso. Se você quiser continuar tendo essas atitudes infantis e mimadas, tudo bem. Aí é com você. Mas seria muito esperto da sua parte acatar os meus conselhos. Porque eu trabalho com o YouTube. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, não sou a melhor youtuber do mundo, mas eu tenho certa experiência. E eu estou passando essa experiência pra você, para que você não se ferre no futuro. O que eu disse aqui no vídeo vale tanto pra Cerejinha quanto pra vocês. É muito importante a gente entender esse tipo de coisa. Então, Cerejinha, melhore. Bom, esse foi o primeiro vídeo. Vamos ver o segundo, né? De novo, Cerejinha. Putz. Como vocês já sabem, já faz um tempinho que a Cerejinha anda passando dos limites. Isso porque, quando ela não gosta de um vídeo que está falando mal dela, ela reposta na comunidade do canal secundário dela e pede pras pessoas denunciarem o canal da pessoa que está falando. É um motivo bem fútil pra você querer derrubar o canal de alguém com denúncia. Então eu decidi fazer um Putz Cerejinha 2. Porque ela simplesmente não para. Mas antes de começarmos, eu só peço que deixem o like bem rapidinho e se inscrevam aqui no canal porque tem vídeos todos os dias e muitas informações. Principalmente sobre o canal Mundo Torágio. Então, se vocês querem se manter atualizados, se inscrevam aqui. Vocês não vão se arrepender. Agora nós vamos para outro momento rápido, que é um momento surpresa. Então, vamos lá, rapidinho. Oi, pessoal. Rapidinho. Antes de começar... Propaganda de novo. Vou pular. Eu já fiz um vídeo falando sobre a Cerejinha, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Muitas fangirls do Mundo Torágio estão fazendo umas edits bem sus, sabe? Delas com o... Inclusive, eu vou fazer um vídeo, né? Também reagindo a esse vídeo do... Do sus. E tem algumas outras edits bem piores, tá? Mas a Cerejinha se destaca muito porque ela está pedindo para as pessoas denunciarem os canais que estão confrontando essas ações dela. E o único argumento dela é chamar a galera de invejosa. Ah, mas vocês têm inveja. Eu não tenho, não. Mas, assim, né? Aí já é com ela. Recentemente, eu cheguei a falar em um dos meus vídeos, eu não lembro qual foi, acredito que tenha sido o da Cerejinha. E foi o seguinte. Eu falei que mesmo que alguém te critique, você tem que ver se realmente a pessoa não tem uma certa razão naquela crítica dela, tá? Às vezes, a gente está errado. Nem sempre a gente acerta. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu já levei hate por algumas coisas e depois de um tempo eu vi que realmente as pessoas estavam certas sobre aquilo e eu decidi melhorar. E, cara, não tem problema nenhum em admitir que... Cara, se pá, em nenhum vídeo meu que eu lembre, óbvio, eu nunca levei hate pra, né? Pra, tipo, ah, você não sabe animar bem, como eu disse, né? Mas, tá, eu vou lá, tento melhorar, eu falo que tento melhorar e aí... Eu já errei aqui no canal e vou continuar errando. O importante é a gente mudar e sempre tentar melhorar, tá? E, às vezes, as críticas também ajudam, mesmo sendo dolorosas em um breve momento. E as pessoas que te criticam geralmente não querem o seu bem, elas só querem te esculachar mesmo. Só que, se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Eu falei sobre isso. Eu juro que... Eu juro que ela ia falar, se você tem limões, passe no olho. E, galera, eu acho muito interessante a Cerejinha analisar essa situação e ver que o que ela está fazendo não é legal. Ela poderia aproveitar os inscritos que ela já tem, porque ela tem um público, mesmo que seja pequeno, né? Ela tem mais hater do que fã, mas ela tem um público, ela tem... O que que eu disse? ...inscritos. Então, o que eu faria se eu fosse ela? Eu pararia de fazer esse conteúdo, pararia de querer denunciar todos os canais e começaria a fazer um conteúdo bacana. E, quem sabe, tentar crescer aqui na plataforma. Claro que um pedido de desculpas também cairia muito bem, porque ela está querendo prejudicar outros youtubers. Mesmo que ela não consiga, essa é a intenção. E é uma coisa bem feia, bem feia mesmo. Porque as pessoas não são obrigadas a concordarem com você. Nós pensarmos de maneira diferente é o que faz a gente ser autêntico. Então, tá tudo bem se eu discordar de alguém. Tá tudo bem se alguém discordar de mim. É isso. A vida é isso. As pessoas são diferentes. Estranho seria se elas fossem iguais. Então, por que eu vou atacar uma pessoa que pensa diferente? Por que eu vou atacar uma pessoa que não curte o meu conteúdo? Eu tenho um público que curte o meu conteúdo, que me ama. Se uma pessoa não gosta do meu conteúdo, tudo bem. Ela vai achar uma pessoa que ela goste. Que ela goste de acompanhar, de assistir. Tá tudo bem. A gente não tem que agradar todo mundo. Mas a Cerejinha não entendeu isso. Ela não entende isso. Ela prefere ser mimada. Ela prefere pedir para que as pessoas denunciem os canais das pessoas que estão discordando dela. E galera, eu não estou exagerando. Uma pessoa que quer prejudicar outra só por ter discordado ou coisa assim, é uma coisa bem covarde e mimada mesmo. Porque aqui tá todo mundo tentando crescer. Você vai querer prejudicar o canal de alguém só porque essa pessoa não concordou com você? Isso definitivamente não é legal. Cara, sobre isso é um pouco... Porque tipo, se você... Mano, tem muito canal aí. Se você não gostar do meu canal, show, tá? Tem muitos canais aqui que eu conheço, né? Que eu tento me inspirar. Como o Black Hat, o Luciano Eduard. Mas tipo... Se você não gostar do meu canal, beleza. Eu aceito. Vai lá assistir outro. Então, essa ação da Cerejinha é muito feia, mas ela não é a única que faz isso. Várias pessoas fazem isso por aí. Gostam de derrubar o canal de pessoas que têm uma opinião diferente. Eu já vi isso acontecer. E muitos youtubers são prejudicados por isso. Então assim, se vocês querem crescer na internet, se vocês querem trabalhar com a internet, saibam que as críticas fazem parte do nosso trabalho. Porque nós somos pessoas públicas. Nós lidamos com críticas o tempo todo, com xingamentos, com coisas injustas. A gente recebe muito carinho, mas a gente também recebe muito óbvio. Então não levem essas coisas tão pro pessoal, porque às vezes a pessoa só tá num dia ruim e ela quer descontar a raiva dela em alguém, sabe? Eu já recebi muito, muito, muito xingamento aqui no meu canal. Já fui chamada de coisas inimagináveis. Mas eu sei que eu não sou nada daquilo. A pessoa só tem aquilo pra oferecer. Calma aí, irmã! Eu não tenho nada a ver com isso. Isso diz sobre a pessoa e não sobre mim. Então, Cerejinha, se atende a essas críticas. Veja se realmente as pessoas não têm uma certa razão sobre o seu conteúdo. Se você quiser continuar fazendo esse conteúdo, tá bom, ninguém manda em você. Mas então saiba lidar com as críticas. Porque se você quiser continuar com esse conteúdo, é bem o que você vai receber. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o sentido do vídeo. Eu não xinguei a Cerejinha. Não vou xingar. Bom, gente. Cara. Essa. Até fiquei sem palavras. Caraca. Mas tá bom, né? Primeiro vídeo, né? Se inscreve no canal Jujubinha pra ajudar ela. E se inscreve no meu canal também, né, pô? Então, valeu. Esse foi o vídeo. Cereco, você tinha... Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto